Abraçar aqui um grande amigo, dois amigos da divulgação Marquinhos Marques e meu parceiro Romário Castro Satisfação imensa, você tá cantando essa linda divulgação com o grande cantor, Erlo Com certeza, Baby Marques, é com você Baby Marques, we go Not as well as some of that If I make you second best Jesus, glory, and his fly You're always on my mind We're always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente e querendo Todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Se eu me engano Se eu me engano Se eu me engano Se eu me engano Eu te engano Dá pra mim Uma chance de poder te confessar E te amar E te amar Se eu me engano Se eu me engano